Então meus amigos, promoção relâmpago na Playstation Store e seleção da renovação da promoção ofertas de novembro. Novo modelo de Playstation 5 começa a ser vendido no Brasil com o bundle de God of War Ragnarok. E as principais notícias até o momento a gente confere agora. Chama a cesta com God of War! Chama! Los Angeles. Pois é, meu amigo, já tô de volta em Minas, acabei de chegar e cara, por mais que viajar seja muito bom, que sensação boa que é chegar em casa, né cara? Gostosinha. Mas vamos lá, na quarta-feira, dia 9, aconteceu uma renovação da promoção ofertas de novembro da Playstation Store. E devido eu ter viajado pra São Paulo por conta do evento do God of War Ragnarok, eu não consegui gravar. Então selecionei algumas das melhores ofertas dela aqui. Mas hoje, dia 11 do 11, está estreando uma promoção do final de semana, cara. Que tem validade até segunda-feira só, por isso vamos começar com ela, é apenas um. E é referente ao jogo F1 2022. F1 2022, edição dos campeões, PS4 e PS5, está R$ 199,45. Melhor preço histórico nunca visto anteriormente na Playstation Store. O melhor preço que esta edição já havia chegado em promoção foi R$ 239,34. R$ 240,00. Então baixou R$ 40,00 do melhor preço que já esteve. Ainda eu acho bem puxado, cara, mas tem gente aí que é muito fã de Fórmula 1. E pra essas pessoas que são muito entusiastas desse tipo de jogo, pode ser que valha a pena. Será? Lembrando que esse jogo teve um final de semana gratuito. Então quem testou lá e quer aproveitar e comprar o jogo completo, o progresso ficou salvo. Lembrando que precisou de gift card pra comprar aquele God of War Gnarock, aquele COD MW2, ou alguma das ofertas que eu vou citar aqui, ou qualquer jogo. Você pode contar sempre com a nossa parceira 03games.com.br. Lá você tem a opção de pagar o seu gift card via Pix, recebendo na hora. Você tem a opção de parcelar no cartão de crédito, caso assim você deseje. Ou se você não tiver cartão de crédito, você tem a opção de pagar via boleto. Isso sempre com a segurança de uma loja oficial. 03games.com.br. Dá pra botar essa... Agora vamos pra renovação da promoção de novembro. Essas ofertas aqui válidas até o dia 29... 28, na verdade. 28. Horizon Chase Turbo, edição Ayrton Senna, que é o game base mais a DLC do Ayrton Senna, está R$ 23,72. Melhor preço histórico, segunda vez que atinge esse valor na Playstation Store. Bom preço pelo game, cara. Acho que vale a pena pra quem gosta do estilo ali. Ace Combat 7 Skies Unknown está R$ 37,48. Melhor preço histórico, preço que normalmente ele está chegando quando entra em promoção na Playstation Store. Mas não deixa de ser uma excelente oferta, cara. Se você gosta de jogo de avião, esse é o jogo. Não gosto. Little Nightmares 2 PS4 e PS5. Está R$ 49,33. Melhor preço histórico, nunca visto anteriormente na Playstation Store. O melhor preço que esta edição, edição padrão, já havia chegado em promoção foi R$ 74,75. Então baixou aí uns R$ 25,00. Pra um jogo desse valor, até que baixou bem, cara. Se você não jogou o primeiro, eu recomendo que você jogue ele. E você encontra normalmente a R$ 20,00. Joga o primeiro, depois se você gostar, você passa pro segundo. Dragon Ball Z Kakaroto está R$ 62,47. Melhor preço histórico, nunca visto anteriormente na Playstation Store. Melhor preço que esta edição, edição padrão. Já havia chegado, foi R$ 75,00. Então mais ou menos ali uns R$ 12,00, R$ 13,00 a menos ali. Jogo interessante também, tem a pegada mais RPG. The Forest está R$ 36,71. Não esse é o melhor preço histórico. Lá em 2020, mais ou menos, esse jogo era vendido a R$ 31,00. Então assim, R$ 5,00 a diferença do melhor preço que já esteve. Nas últimas promoções, esse jogo estava sendo vendido a R$ 42,00, mais ou menos. Então ele baixou ali, só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas o preço está melhor do que estava sendo praticado. Esse aqui, jogo de sobrevivência. Metro Exodus está R$ 37,37. Melhor preço histórico, preço que normalmente ele chega quando está em promoção. Lembrar que esse jogo está incluso no catálogo da Plus Extra. Então quem assina ou está pretendendo assinar, não vale a pena, melhor pegar por lá. Mas para quem quer comprar o jogo, Lego DC Super Vilões está R$ 22,99. R$ 23,00. Melhor preço histórico, nunca visto anteriormente fora da Playstation Plus, porque ele já foi ofertado lá em julho, se não estou enganado. Esse jogo, em outras promoções, era vendido a R$ 35,00. Então caiu até que razoavelmente bem. Para quem tem criança aí, ou gosta dessa pegada mais family friendly, acho que vale a pena. Então de oferta da promoção mesmo, foi isso que eu separei, cara. Mas tem muito jogo indie e também muitos dos jogos aqui já estavam na promoção quando ela foi lançada lá no início do mês. Por isso que eu não estou repetindo eles aqui. Mas, porque eu sempre peço a galera, caso você tenha encontrado alguma coisa que acha que eu deveria ter citado, por favor comente o nome do jogo e o preço para mais gente poder ficar sabendo. Mas uma coisa que entrou nessa promoção que chamou a atenção, cara, olha aqui. Foi esse tipo de jogo aqui. Acariciar a Tartaruga. Olha lá, se você tem uma assinatura da Plus, está saindo R$ 13,00. Esse aqui é a garapinha, é o estilo de jogo garapinha, cara. Se você acariciar a Tartaruga, você ganha uma platina. Que isso? Mas o que chamou a atenção, cara, é a criatividade, o nível que essa galera está chegando, cara. Olha os outros aqui. Vou até ficar em cima aqui, ó. Acariciar o papagaio, o mesmo preço. E não para por aí não, cara. AVC, o coelho. Mesma pegada, platina fácil. Olha o outro. Acariciar a aranha. Stroke the dog, acariciar o cão. Stroke, acho que é AVC, não é? Cara, isso aqui é outro departamento, cara. É outro patamar de criatividade. Chega. Agora, mudando de assunto, meu amigo. Ontem, dia 10, começou a ser vendido no Brasil o bundle do Golf of War Hagnarok. Eu tenho recebido várias mensagens da galera perguntando, João, quando esse bundle vem para cá? Eu estava esperando ele chegar para pegar o console. Ele veio somente com a versão drive de disco. Até agora, só essa versão. Mas o interessante desse bundle aqui, além, obviamente, do jogo God of War Hagnarok, é que se a gente olhar a descrição aqui, cara, olha o modelo CFI 1214A. Ou seja, ele já é o novo modelo, a nova revisão de hardware do PlayStation 5, onde ele ganhou uma nova PU com litografia de 6 nanômetros. Ele economiza mais energia e, na teoria, esse chip esquenta menos. Então, muita gente, além do bando do Golf of War Hagnarok, estava querendo pegar justamente por ser o modelo mais atualizado. Quem for pegar, por gentileza, usa os links que eu vou deixar na descrição, pois comprando por ele, você nos ajuda demais. Muito obrigado sempre a todos pela força, galera. Muito obrigado mesmo pela preferência, cara. Vocês não sabem o quanto ajuda. Obrigado mesmo. Agora, aproveitando o assunto Amazon, eu recebi várias mensagens de pessoas com atraso na entrega da mídia física de God of War Hagnarok, cara. Situação complicadíssima. Obviamente, quem compra um jogo na pré-venda quer jogar o quanto antes, de preferência, no lançamento. Então, você pegar, olhar na descrição o dia que estava para chegar e não chegar, é uma postura que não pode acontecer, cara. Nós estamos aqui no site do Reclama Aqui, justamente na Amazon, e a gente encontra várias reclamações de pessoas justamente relatando isso, atraso na entrega. Várias pessoas me relataram que isso aconteceu. Eu recebi mensagens também de outras lojas, não é exclusividade da Amazon. Mas complicado, né? É importante você reclamar se você estiver satisfeito justamente para a empresa receber aquele feedback e tentar melhorar em futuros lançamentos. Não pode acontecer. No interior, como no meu caso, é um pouco mais complexo, cara. Até chegar no centro de distribuição, de passar para outros centros, para chegar na mão da gente, infelizmente demora mesmo, cidade pequena. Mas eu recebi relatos de gente que mora em capital, em grandes centros, e ainda não tinha recebido, né, cara? Comenta aqui embaixo se você já recebeu o seu ou não, se já foi resolvido. Não. E o Neymar fez uma limpeza de pele para se preparar para a Copa do Mundo. Gato. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho da notificação. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Excelente final de semana para você e para a sua família.